A situação de Américo-Brasiliense é que comerciantes estão acumulando prejuízos, imóveis, tanto comerciais como residenciais, estão sendo invadidos, e os comerciantes estão pedindo socorro, porque tem comerciante que já teve o seu prédio invadido duas ou três vezes, todos sabem quem está praticando o furto, mas ele não fica preso. E isso que revolta os moradores, os comerciantes de Américo-Brasiliense. E nesse momento nós estamos em contato com o Renato Dias, que é um desses comerciantes. Inclusive temos até imagens de ações criminosas, de invasões a comércios, lojas de celulares e também outros estabelecimentos em Américo-Brasiliense. Renato, eu agradeço a sua participação aqui. Você mesmo teve o seu comércio invadido quantas vezes em 2024? No dia 20 da semana, eu tive uma retífica de motores, e eu tive o prazo de um mês, mas eu fui despeitado o filme. Então, na empresa, quatro vezes. Quatro vezes? Você tem uma retífica de motores, é isso? A qualidade da comunicação não está boa? Não sei se você consegue aproximar aí do celular? Se está no VivaVoz. Se está no VivaVoz ou não? Não, mas eu entendi que você tem uma retífica de motores, e a sua empresa já foi invadida quatro vezes. Isso só este ano, Renato? Não, só no prazo de um mês e meio. Um mês e meio. E aí você conseguiu identificar o invasor, levou o caso para a polícia? Que resposta você teve? Na verdade, a própria polícia que já... Quando a primeira vez do furto, a própria polícia militar, né? Eles já sabiam, certo, quando eu fui prestar o boletim de ocorrência, já sabiam o autor do crime, e estava fazendo um cinza, hein, não? Eles já sabiam quem tinha a prática do furto. É, inclusive esse indivíduo, ele já fez vários furtos em Américo, só no hospital aqui de Américo, ele furtou oito vezes. Ele entra tanto em lojas comerciais, até mesmo no hospital. Ele furtou já oito vezes no hospital. Agora, ele já foi conduzido, Renato? Ele já foi levado para a polícia? O que é feito? Porque se a polícia sabe quem é, ele já foi abordado, já foi detido? E a polícia militar sempre pede também, para a gente que foi furtado, no caso, prestar o boletim de ocorrência contra esse indivíduo. Porque se eu furtou, se eu põe outro filho, não vou prestar o boletim de ocorrência, ele fica como assim. Não dá um documento para ele, mas ele está praticando esse furto. Mas ele vive em situação de rua, Renato? Qual que é a situação dele aí em Américo? Ele tem resistência própria. Tem resistência própria? No bairro de São Júlio, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro. Inclusive, tem sido já, esses furtos, né? E a preocupação de vocês é porque vocês, comerciantes, no seu caso, que teve a sua retífica de motores invadida quatro vezes, fica no prejuízo. Você já chegou a contabilizar o prejuízo dessa fiação levada nessas quatro oportunidades? É essa a realidade, Madalena, do comerciante, né? Que enfrenta essa dificuldade para viver tranquilo, para poder trabalhar, para pagar suas contas, manter seus funcionários. E o criminoso, identificado, chega até a ser levado para a delegacia, mas não fica preso. Mas sabe o que você viu o braço dele? Sim, é forte. Agora, por que que aí parece... Aqui é uma outra ação. É uma outra ação de outros bandidos. É, essa imagem que nós estamos mostrando aqui, esse vídeo, aquela primeira imagem das fotos, tatuado, é desse invasor, essa mesmo, William, obrigado. É do invasor que entrou quatro vezes nessa retífica de motores do Renato e outros espaços em Américo Brasiliense. Esse vídeo que a gente está mostrando é de uma loja de celular. É isso, não é, Renato, que fica no centro de Américo e que o comerciante também sofreu um prejuízo enorme. Levaram vários celulares, tablets. É isso mesmo, não é, Renato? É, também foi, né? É, eu falo, pelo primeiro prejuízo, o dele é muito maior do que o meu, né? É isso também. E aqui no nosso bairro, aqui, o bairro dos avírios da Nauta, a verdade é que eu estou aqui, no meu endereço, desde 48 para frente. Teve um outro, a loja do Espão foi roubada, o coletivismo de vindo, mas deu duas casas para frente. Uma casa foi roubada, foi excedida, uma paria também aqui foi roubada, foi excedida, a ciação enorme, a ciação grossa. Bom. Eu sou proprietário, eu sou mais de 2.500 de ciação, a refeição da ciação. E é o meu nome, rapaz. Renato. Viu, Renato, vamos fazer o seguinte, viu? Agora você entregou o problema em nossas mãos e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos entregar nas mãos da polícia e também da polícia militar, né? Que tem a obrigação de fazer toda a fiscalização noturna e também a polícia civil que tem a obrigação de fazer as investigações. O que não pode é simplesmente o comércio ficar vulnerável a tantas ações como essa, como você está revelando aí, né? Vamos ver. Qual que vai ser a resposta, né, Lucas, da Polícia Civil de Américo? Quem que é o chefe da Polícia Civil de Américo? É o doutor Jesus Nazaré Romão. O doutor Romão. Jesus, nosso amigo, nosso bastante solícito e tal, né? Ele tem que explicar o que está acontecendo, né? Sim, se já identificou. O delegado também, ele muitas vezes até determina a prisão, mas no dia seguinte sai na audiência de custódia, furto de fios, Madalena. Infelizmente, a lei é muito flexível. Tem que mudar a legislação. Não dá para a gente continuar tratando o criminoso que invade um comércio, uma residência, pratica o furto de fios como um crime simples, porque ele está gerando um transtorno muito grande. O Renato até disse que ele praticou furtos no Hospital de Américo. Olha o problema que isso pode gerar para a coletividade. A gente vai encaminhar. Então, pode agradecer o Renato o caso lá para a delegacia de Américo Brasiliense. Vamos ouvir aí, nas próximas oportunidades, o delegado Jesus Nazaré Romão. Você que assistiu esse conteúdo, agora deixe um comentário e nos conte o que gostou ou o que gostaria de falar sobre esse assunto. Ah, aproveita, confira, por favor, se você já deixou o seu gostei, o seu like, o seu joinha nessa reportagem, principalmente se você já está inscrito no nosso canal, Portal Morada, para você ser notificado a cada novo conteúdo que aparece por aqui. É fácil. Clique no botão inscrever-se e ative o sininho para que toda vez que entrar um vídeo novo, você vai ser notificado e não perde nada do que rola por aqui.